18 de agosto de 1972, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um dos maiores atores do Brasil morre. Sérgio Cardoso recebe seus aplausos finais digno de uma carreira sem igual. Mas será que até na hora da morte, Sérgio poderia estar interpretando? Teria mesmo ele perdido a vida ou tudo não passou de um erro médico descoberto somente depois da exumação de seu corpo quando descobriram que a tampa de sua morada final estava toda arranhada por dentro. Afinal, existem vivos enterrados pelos cemitérios do Brasil? Confira com o doutor Carlos de Faria um dos grandes mistérios da literatura criminal brasileira. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Se puder, seja mesmo, se não puder, está tudo certo. Você venha comigo até o final deste vídeo, que é o especial, porque o senhor doutor Carlos de Faria resolveu viajar. Você está onde hoje que o vídeo está entrando? Hoje que o vídeo está entrando, eu estou na Serra da Capivara, no interior do Piauí. E indo conhecer o maior sítio arqueológico do Brasil. Está pensando o quê? Carlos é muita cultura. Eu adoro arqueologia. Então você que está no Piauí, corre atrás dele, desembandeirado pela serra, e fala, vem doutor, vem. Enquanto você está lá, você está aqui comigo, o povo está vendo. Exatamente. Esse caso aqui, hoje não tem beijo, porque hoje não é live. É, não, daqui a pouco a gente manda um beijo. A gente vai fazer a live daqui a pouco. A gente está gravando de manhã para fazer a live à tarde. Então vamos direto ao assunto aqui. E eu queria mostrar aqui para a minha amiga, Cíntia, nossa amiga Cíntia Mendonça, veio nos visitar. Cíntia é uma amiga que conhece desde 1995. Ih, delícia. Essa é desde o século passado mesmo. Trabalhamos, quantos anos a gente trabalhou juntos? A gente trabalhou na TV1, na Americanas, mais de dez juntos, não é? Mudamos para o Rio juntos. Ó, Cíntia. Está aqui, o coração para você. Já bem-vinda, meu bem. Estava morrendo de saudade de você. E também estava querendo falar logo desse caso, que a gente está adiando para as lives, mas acho que vai ser bom como especial. Esse é um tema que... Você adora. E é muito bom. Desses clássicos tão populares. Então, eu tenho que fazer essa frase. Eu estou aqui com o crime, é esse, porque o meu quadro do mistério ainda não chegou. Então, porque esse é um mistério. Esse é um mistério. Esse é um mistério clássico que, de tempos em tempos, aparece, que ronda o imaginário de todos e que eu, particularmente, tenho histórias muito interessantes para falar disso. Porque você já foi enterrado vivo? Não. Mas eu acompanhei muito essa histeria coletiva quando ela começou. Então, é exatamente sobre isso. Sobre os enterrados vivos na nossa história. Mas que não tem confirmação. Não, não tem confirmação. É que, assim, eu vou explicar um pouco para vocês... Vamos entrar num caso. Por exemplo, que é o Sérgio Cardoso. Por que não tem confirmação? Por que não tem confirmação? Porque ninguém espera que a pessoa tenha sido enterrada viva. Ok? Então, eu não sei se você já viu isso, eu já tive a oportunidade de acompanhar isso, que é uma exumação. A exumação se dá, muitas vezes, quando não é por uma questão legal, por uma questão técnica, ela vai se dar por um ajuste ali do jazigo familiar. De lugar para entrar outro caixão. Exatamente. É lugar para entrar outro caixão, uma reforma do jazigo. Faz muito tempo que as pessoas que estão ali estão enterradas, sepultadas, então, precisa colocar no ossário. Ou, quando elas estão em um túmulo de um terceiro, ou quando estão em uma cova pública, então, ela precisa ser retransportada para que caiba mais pessoas ali. O que acontece com os ossos? O que acontece com os ossos? Eu nunca fui a mesma. Bom, vai depender muito de onde ela for enterrada. Se o jazigo tiver um ossário, geralmente, os jazigos mais antigos, aqueles da Consolação, que a gente vai fazer um programa lá em breve... Tem um aqui que te assombra, mas a gente vai fazer um à noite com ele lá também. Isso. Então, nesses jazigos antigos, tinham uma gaveta especial que era chamada de ossário, onde você reúne os restos da exumação, coloca num saco muito grosso, um saco plástico extremamente grosso, etiqueta... Não fica misturado. Não, não. Etiqueta, é identificado, e vai para esse ossário, tanto é que tem que ser etiquetado para, se eventualmente for necessário algum tipo de perícia ali. Então, vai para isso. Outros cemitérios têm, geralmente, no muro do cemitério, tem várias casinhas, como é que se chama? Sim, aquelas gavetas grandes. Gavetinhas pequenas, fugiu a palavra, como se fosse uma colmeinha, um claustrozinho, que você coloca ali, esses ossos, e identifica a pessoa, coisa e tal. Então, varia de jazigo para jazigo. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, quando você vai fazer uma exumação para esse tipo de trâmite, você não espera encontrar nenhum vestígio. E isso é muito variado. Depende muito da pessoa, da forma que ela morreu, da idade do indivíduo, tudo mais. Eu já vi exumações em gavetas que não havia mais nada da pessoa, nada mesmo. só pedaços de roupa comido. E já vi exumações em terra, em túmulos de terra, que todos os ossos mais resistentes, os ossos longos do corpo, fêmur, tíbia, crânio, estavam inteiros depois de 20 anos, mais de 20 anos. Então, isso é muito... São condições muito variadas. Então, o que acontece é que ninguém vai com uma equipe de reportagem para fazer esse tipo de trabalho. Então, quando abre, é que se depara com um esqueleto numa posição que não foi enterrado. Você já viu algum esqueleto que não foi... Não, não, nunca vi isso. Eu só vi exumação normal. Tipo de lado, de bruxo, depois acima está de bruxo, não é isso? Não, não. Graças a Deus, não, porque foram pessoas da minha família, eu nunca me deparei com isso. Mas essa ideia do enterrado vivo, Beto, é uma ideia, por incrível que pareça, é um dos maiores medos da humanidade. Porque é uma ideia que vem da antiguidade. Você começa lá com as vestais romanas, que é a nossa sacerdotisa, as de vesta, que tinham um juramento de fidelidade. E aquelas que quebrassem esse voto de castidade, elas eram enterradas vivas. Era um castigo imposto para as vestais romanas. E aí você vai ter muitos relatos de mártires cristãos, desse tipo de martírio, de pessoas enterradas vivas. Então, esse é uma coisa que... É um castigo que vem lá da antiguidade e vem assombrando as pessoas desde sempre. E, obviamente, antigamente, antes de exames mais contundentes, você deve ter tido muitos casos disso. Tinha aquela catalepsia... É a catalepsia, que é um estado muito raro, muitíssimo raro, uma doença do sistema nervoso, o qual gera uma paralisia e um enrejecimento do corpo, uma diminuição... Do batimento? Do batimento cardíaco quase que imperceptível. Inclusive, uma das questões que se discute muito da Bíblia é o próprio caso de Lázaro, que Jesus ressuscita, se Lázaro não era uma pessoa que sofria uma catalepsia. Quer dizer, eu não estou nem discutindo a fé, gente, pelo amor de Deus, mas eu estou falando de uma questão completamente clínica, uma questão médica. Porque a catalepsia sempre existiu. Ela sempre existiu, exatamente. Então, se discute se Lázaro não teria sido uma pessoa que sofresse de catalepsia, enfim, independente da questão da fé. Só para... Desculpa, eu vou ficar te contando, porque eu sou muito curioso com isso. A catalepsia dura quantos dias? Então, ela é variável, porque ela é uma doença neurológica extremamente rara. Então, ela é variável porque ela pode acometer o indivíduo e ele ser encaminhado, hoje em dia, para uma UTI, para um acompanhamento. Então, ela pode durar três, quatro, cinco dias. E a pessoa fica consciente? A pessoa, ela está... Não, ela está... Ela entra quase que no estado de coma. De coma. Ah, pelo amor? Não, ela não é consciente. Porque imagina você, consciente, as pessoas falam que você morreu. Não, ela não é consciente, não. Ela é um estado... É um pré-coma. É um nível de coma, entendeu? Por isso que, então, daria até... Porque a gente estava até conversando antes a história do velório. Mas se uma pessoa ficar cinco dias em catalepsia, pode ter velório ao velório, três dias. Pode ter velório e vai ficar ali. Você precisa de uma checagem vital. O que acontece é que... É variado esse estado. Então, acontece que, às vezes, você percebe alguns sintomas ali. E aí tem histórias fantásticas sobre isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que a gente trouxe esse caso. Esse caso de catalepsia aqui, para nós, ficou muito ressaltado e evidente com a história da morte do ator Sérgio Cardoso, que foi um grande ator. O Sérgio Cardoso era um ator nascido em 1925, em Belém do Pará, veio para o Rio, se formou em Direito, e no Teatro Universitário ele se descobriu como ator. E ele se transformou em um grande ator. Foi premiado. O grande papel dele em Revelação foi Hamlet. E aí ele fez... Em 1954, ele vem para São Paulo e funda... Ele tinha já feito o Teatro dos Doze. E aqui, em São Paulo, em 1954, ele ingressa no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia, que foi um grande núcleo, um grande núcleo de dramaturgia paulista, paulistano. E ele conheceu a atriz Nidia Lícia, no TBC, se casaram, tiveram uma filha, a Sílvia. Então ele foi um grande cara. Está aparecendo aí. E essa cena aí, em especial, é a Rosa Maria Murtinho. Na última novela, porque ele foi, ele fez novela também na Tupi, na Rede Tupi de São Paulo, e depois foi para a Globo. E aí foi o último papel dele na novela O Primeiro Amor. na Globo. E quando faltava 28 capítulos para encerrar O Primeiro Amor, que era uma novela de muito, muito sucesso, que ele fazia o papel de um professor, coisa e tal, o Sérgio, que tinha, que era um paciente cardíaco, assistido, coisa e tal, ele teve um ataque fulminante. Quantos anos? Ah, ele tinha... 27, que é o ano que ele morre? Ele tinha 42 anos. Nossa senhora. Isso foi em 72. 72 foi em 72. Muito novo, pelo amor de Deus. Ele foi no dia 18 de agosto de 72. Exatamente. Olha, há 51 anos, quase exatos. Porque foi em agosto, a gente está em 23. Foi em agosto. Exatamente, exatamente. É isso aí, não tinha me atentado a isso. Ele tinha 42 anos, a novela estava um sucesso. Só uma coisa, a gente não está em agosto, a gente está em setembro. É. Agora. E... E o médico dele... Mas tinha acabado a novela? Não, faltavam 28 capítulos para acabar a novela. Foi tipo o Jardel Filho. É, e ele faleceu. Tanto é que quem assumiu o papel dele na novela, eles fizeram uma homenagem para ele ao ar. Ah, o papel não morreu? O papel não morreu. Porque, imagina, estava no... É, que hoje não se faz mais de jeito nenhum. É, não. Ele era o protagonista, né? Hoje não, não. Ele é o protagonista. Ele era o protagonista. O papel não morreu. E quem entrou no lugar dele foi outro ator, que era amigo dele, do TBC, que era o Leonardo Vilar. Nossa, ótimo ator. Ótimo ator, muito bonito. Um bonitão e tal. Ele entrou no papel dele, eles fizeram uma homenagem no ar. Eu me lembro muito disso. E aí sai uma cena, na cena seguinte, volta já o Leonardo Vilar, caracterizado do personagem para terminar a novela, que estava indo muito bem. Isso acontece lá atrás, quando a Regina Duarte vai para a Globo e ela vira e vira a Leila Diniz também, numa novela que teve uma coisa assim. Isso mesmo. Isso tinha muito. Daí ela... Você estava falando que daí ele... O médico que acompanhava dele, ele estava fora, não é? E foi atestado a morte dele por um ataque cardíaco. E foi... Ele foi enterrado no São João Batista, no Rio. Mais de 15 mil pessoas acompanharam, hein? Ele era um... Tanto que ele é o nome de um dos principais teatros de São Paulo. Ele é um super ator. Ali é onde a companhia começou. A companhia Nidia Lícia Sérgio Cardoso começou naquele teatro que se chamava Teatro Bela Vista. E o meu colégio ali que eu fazia na Vila Mariana era o Teatro Nidia Lícia. Ela estava sempre lá. Era a companhia Nidia Lícia. Exatamente. Era ali que você estudou? Ali era um teatro infantil, inclusive, também. No Rosário. Exatamente. Ali na Avenida Domingos de Moraes era o Teatro Nidia Lícia, que era muito famoso na década de 70 por peças infantis, que eles faziam... Ao fim de semana. Um vespertino. E as crianças, as escolas, iam muito lá, o Teatro Nidia Lícia. Era o Teatro do Colégio. Exatamente. Na companhia dela. E ali fica o Sérgio Cardoso. TBC é onde é até hoje. Ali era o Teatro do Sérgio Cardoso, por isso que se manteve o Teatro Sérgio Cardoso. Era o Teatro Bela Vista e depois foi rebatizado, depois de uma grande reforma. Foi rebatizado. É onde, lá na 13 de maio, você passa hoje e vai encontrar ali... Um superteatro. Um superteatro. Duas salas incríveis. Muito legal. Bom, ele foi enterrado. E aí, o que acontece é que a gente nunca vai saber isso direito. Por algum motivo, eles foram fazer a exumação do corpo. Que ano? Foi a exumação do corpo. Foi, por algum motivo que a gente desconhece, começou a circular a notícia através de quem? Através de um cara que se dizia amigo do Sérgio, que era um tal de Manuel Olegário da Costa. Esse Manuel Olegário da Costa, que se dizia amigo do Sérgio Cardoso, veio ao público falar que o Sérgio Cardoso já tinha comentado com ele que ele morria de medo de ser enterrado vivo. E que, pelo médico dele não estar e pela condição dele ter catalepsia... Ah, então ele tinha catalepsia. Ah, então ele tinha catalepsia. Não, o amigo comenta. A família nunca... Falou que ele teve um negócio desse. A família nunca afirmou nada. O médico dele também não. O médico também não. Por que esse amigo estava falando isso? Esse amigo saiu falando isso... E aproveitando a comoção que estava tendo, foi um boom de que, na exumação, quando abriram o caixão, ele estava de lado. E arranhado, a tampa? E a tampa arranhada. Cara, isso foi em 1972. Isso ocupou... Mas também a exumação em 1972? Parece que, por algum motivo, eles fizeram a exumação. Logo em seguida? É. Então o corpo dele estava lá em... Pois é, estava no estado. Não estava bonito de se ver, mas ele ainda existia o corpo. Ainda existia o corpo. E aí isso foi... Não foi documentado, obviamente. Não tem registro nenhum, não tem documentação nenhuma. O que torna tudo ainda mais forte. O que torna tudo ainda mais misterioso. Virou uma lenda urbana. E isso virou uma coisa discutida em todos os jornais, com vários palpites, com a família do Sérgio Cardoso, da Nidia Alice, foi assim completamente bombardeada. Foi uma coisa horrorosa. A Nidia Alice, eu estou te falando do teatro dela, que eu lembro de 82, 83, porque eu entro... Eu sou de 73, um ano depois que ele morreu. O teatro dela perdurou ali a década de 80 toda. Então, quer dizer... E acho que até está lá, só que não tem mais a placa. Não, ela saiu, eu estava lá ainda, no Rosário. Ele saiu quando eu ainda estava. Daí o colégio pegou para ele de volta. Eu sei que a vida dele se transformou no inferno da família, porque isso foi um bombardeio, repórteres, sensacionalismo, tabloide, e se falava... E isso era uma discussão completamente usual na época. Então, a gente, eu, que era pequeno, isso criou um pânico entre as crianças. Ninguém desconfirmou, Carlos. Ninguém que viu o corpo, a família, falou que isso é uma bobagem. A família falou... Isso é um boato, parem com isso. Sim, é uma boato, parem com isso, é uma bobagem, tudo mais. Não é nem fofoca, é boato. Sim, isso virou um boato muito forte. Uma fake news. E isso dominou, voltou, reacendeu contemporaneamente, reacendeu esse medo ancestral do enterrado vivo. Na época, isso teve uma repercussão tão forte, inclusive internacionalmente. ator de teatro brasileiro é enterrado vivo, parará, parará. Foi uma coisa... Nos Estados Unidos, por exemplo, eles chegaram a fazer caixões com luz e rádio. Para poder se ligar. Para poder você ligar para alguém. Eles chegaram a fazer caixões com luz em que a pessoa pudesse até, inclusive, se levantar e ficar sentada esperando. É porque isso tem filmes, tipo, que o Bill tem... Que o Bill tem isso. Aquele filme, Silêncio no Lago... Outro filme. Meu Deus, mas o alemão, tá, gente? Porque o americano é horroroso. É. Aquele filme é de uma angústia de você querer pôr satélite dentro do caixão. Não, veio... Bom, eu como vou ser cremado, se eu estiver vivo, já fui. Não vou passar por esse outro. Veio essa onda de uma forma muito forte. Então, os programas começaram a bombardear isso de uma forma... Aí vieram os filmes. Enterrado vivo. Nananana. Nananana. Era uma paranoia. Foi um pavor. Principalmente... Principalmente, Beto, para as pessoas que tinham problemas cardíacos. Mas não se fazia em 72 aquela dupla checagem para ver o movimento cerebral? Porque não é o coração que manda... Olha, em 72, o que a gente tinha de... Confirmação de óbito era o óbito. De confirmação de óbito eram outras técnicas. E de atividade cerebral era basicamente o eletroencefalograma. Mas como havia pessoas que tinham tido ataques, que nunca tiveram problemas cardíacos, e que tinham infartes fulminantes e caíam, entende? E começou a gerar uma dúvida. Em todo mundo. Um pânico. Uma paranoia. Então, teve uma onda de exumação. De pedidos... Mentira, as pessoas estariam pedindo. Quem teve parentes, quem teve parentes que mais ou menos se encaixavam nesse perfil de um ataque cardíaco inesperado, foram pedir exumação dos seus familiares para se certificar de que não tinha acontecido isso, porque começou a gerar essa dúvida e as pessoas não conseguiam mais dormir com isso. E tem um ponto que a gente está falando do velório. A gente está falando lá com o Ronald e com o Saulo antes de começar aqui. Olha o Saulo. Saulo, dá um oi. Que você agora está todo mundo reclamando que você ficou atrás desse monitor gigante. Ô, Saulo. O povo quer ver o teu sorriso. Que escrevem que é o sorriso mais lindo do estúdio. Que sorriso tão lindo. Né, Saulo? O Ronald está ali do ladinho dele. A gente está falando uma coisa. Hoje em dia, Carlos, as pessoas pegam e elas se acidentam, morrem às oito da manhã e já eram enterrados as três ataques. Isso. Era uma coisa... E até porque, como eu venho de uma geração anterior, e eu participei do enterro da minha avó, da minha tia, do meu tio, durante a década de 80, não era assim. Não. Eu lembro da minha avó ter um velório de quatro dias. Meu pai fala que eu exagerava, mas não. Você exagerava. Que sejam dois. Não, mas era. Era um velório mais extenso. Varar a noite... Então, aí tem as questões técnicas, né? Varar a noite num velório era a coisa mais comum do mundo. Sim, você não morreu na sexta. Era a coisa mais comum do mundo. Você morria... Você poderia morrer na sexta de manhã, passaria a sexta inteira em velório, a noite toda, e o dia seguinte do sábado seria o enterro. Era uma coisa comum. Quatro da tarde. Sim, fim da tarde. Era para a pessoa sofrer um inferno. Ah, sim. O processo do velório envolvia, inclusive, às vezes até vindas de parentes de outros lugares, interior, outros estados, até do exterior. Conforme fosse, você mantinha. E você tinha também, como ainda tem hoje, um certo preparo do corpo quando se sabia que ia demorar mais tempo. Então, ok, hoje não. Hoje é mais rápido. E um dos motivos, e um dos motivos de ser mais rápido, mesmo mantendo-se por algum motivo o corpo ali, se fecha o velório. Porque começou nos anos 90 e 2000 a ter muito assalto em velório. Assalto em velório, gente. Eu saí de um, daí cheguei no dia seguinte para o ano inteiro, porque foi meio do fim do dia, tinha roubado todas as pessoas que estavam lá. Ali, no Araçá. O Araçá, o Araçá. Ali, no Araçá. Era um foco de velório. E esses também, essas funerárias particulares que faziam isso, tal, alguns hospitais que tinha, tinha ali. Tem, todos têm, quase. Ali na Beneficência Portuguesa, no Dante Pazanese, no AIS. Mas daí parou, e aí parou. Bom, hoje em dia ficou mais controlado isso e mesmo porque se fecha a porta ninguém fica lá. Mas se ficava, tá? Não, você velava. Imagina que a viúva sairia do lado do cachorro. Não, ficava ali a noite toda. Os filhos, eu lembro da minha avó, se meu pai e os irmãos saíssem do lado, eles iam ser apedrejados pela família. Que filhos mais, sem sentimentos, pela mãe. Porque se questionava e se cobrava isso das pessoas mais próximas. De ficar naquela madrugada. você vai sofrer ao lado dele. Mas isso também, em 72, existia. Tinham esses velórios mais longos. Tudo bem que você me falou agora que a catalepsia pode chegar a cinco dias. Mas começou a ter outros boatos e eu percebia que ele estava vivo? Alguma coisa assim? Não, não. Não teve isso nada além do que a constatação, o boato dele estar virado e ter tido a tampa do caixão. Não, perdão. Perdão. Eu estou fazendo confusão com outro caso que eu vou contar. Ele tinha o rosto arranhado. Ele se arranhou, o Sérgio Cardoso, o boato é que ele estava virado e o rosto estava... Mas é a tampa que eu li também. Não, a tampa é o outro caso que eu vou falar. Já estão juntando os casos. Estão juntando tudo. O Sérgio Cardoso era uma coisa de rosto arranhado e ele virado. O caso da tampa do caixão arranhado foi um outro caso que surgiu em 1992, que foi reacendido, que foi do cantor da dupla sertaneja Alain e Aladim. O Aladim morreu em 1992. Ele foi... Era uma dupla sertaneja dos anos 1980, apadrinhados por aqueles outros, João Mineiro e Marciano. Fizeram uns cantores talentosos. E fizeram grandes sucessos, como, por exemplo, Parabéns, Amor, Liguei para Dizer que Te Amo, que Vendeu Um Milhão de Cópias, e o grande clássico Remédio ou Veneno. O Aladim, que o nome dele era José Nascimento, tinha 35 anos, e ele, em outubro de 1992, ele sofreu um ataque cardíaco na cadeira do dentista, por conta da anestesia. Nossa. É. O chaco é na filagem? É. Aquele ali, é o de olho claro ali, o da direita. O cabelo maior. O outro é o Alain. Esse aí, o Aladim. Que bom que essa moda desse cabelo passou, não é, gente? Vamos. Aí, o Aladim, com essa morte tão estranha, que foi enterrado, e logo surgiu também esse boato. ele foi enterrado em Mogi das Cruzes. E ele também teve o boato que, anos depois, esses foram anos depois, quando ele foi exumado, encontraram o esqueleto dele virado de bruxos dentro do caixão, e aí, sim, a tampa toda arranhada por dentro e o esqueleto, inclusive, não tinha, em alguns dedos que ficaram as unhas, farpas da tampa, da madeira da tampa, e alguns dedos sem unha. Mas tiraram foto disso? Não, tiraram nada, porque ninguém vai munido de foto para fazer... Não sei, mas que ano? Isso, 92. Não, com a exumação. a exumação do Aladim foi em 2017. Espera aí, 2017, todo mundo tem celular com câmera no bolso. não sei se tem alguma lei, não sei se tem alguma coisa. 2017, o cara abre o caixão, está tudo arranhado, ele virado, não vai ser uma comoção, ele não vai parar e sair na rua gritando, venham ver, não vai pôr no Instagram e tudo mais? Pois é. Por isso que assim... Foi um boato, que dizem que foi, a família diz, que foi o Alain que soltou esse boato. O da dupla? O outro da dupla. Mas você estava lá vendo? Porque até hoje, até hoje, ele não conseguiu alguém para substituir o Aladim. E voltou, a música voltou a tocar? Que eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi eles. não voltou a tocar. Não, fico pensando, será que foi um golpe de marketing para ver se eles voltavam? Foi, óbvio que foi, foi uma movimentação. E nos casos do Sérgio Cardoso, foi uma coisa que foi tão notória, que em 79, o próprio programa Fantástico fez uma reportagem de novo sobre isso. Ah, mas Fantástico tinha matérias? É. Ótimas de medo. Eu morria de medo do Fantástico, domingo à noite. Aquela musiquinha já me deprimia, sempre que era segunda-feira, dia seguinte. Mas as matérias finais, era o Menino da Bolha, era tudo de ET, e tinha que pôr isso daí. Era um mistério inteiro ali, era ótimo. Eles fizeram uma reportagem incrível, inclusive entrevistando esse amigo, o Manuel Olegário. Do Sérgio Cardoso. Do Sérgio Cardoso, em 79, o Fantástico fez, e entrevistando a atriz Nidia Lícia, que nega... Que isso tenha acontecido. Que tenha acontecido, que nega que Sérgio Cardoso tivesse qualquer tipo de... De catalepsia. De questão de catalepsia, que nunca tinha apresentado nada disso. Não é? Enfim, ela nega e diz que... E aí o Fantástico solta uma provocação, se então poderiam, de novo, ser interesse para desmistificar, abrir de novo o férito, o caixão, fazer uma nova exumação, e ela se nega, diz que isso não existe, não tem por que fazer isso, não tem por que remexer nisso, e fica por aí. Então, essa ideia... Até porque, se eles abriram e ele não tinha arranhado a tampa, o que eles vão achar? O rosto já foi. Não, você encontra a posição do esqueleto. Tudo bem. Não pode ter arrumado ele de novo no caixão? Sim, claro. Pode tudo. Mas a posição do esqueleto, ela é fundamental, porque o esqueleto tem um pouco isso, Beto. Se você mexe, ele desmonta. Não, sem dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, se quando eles abriram o caixão, que era tão recente, será que já não botaram ele no lugar de novo? Porque no caixão não tinha marca nenhuma. Sim. Diferente do Aladim, que tinha arrancado. E o Aladim ainda tem uma história ainda muito mais inusitada. A história do cantor Aladim ainda tinha uma história muito mais que foi divulgada, que era uma história muito mais surreal. Que, no dia do enterro, eles chegaram para enterrar o Aladim e não tinha coveiro, porque ele foi enterrado em Mogi das Cruzes. E não tinha coveiro. Então, por falta de coveiro, não sei se isso é possível ou não... Não, você está contando o que contaram. Eu estou contando o que contaram, o que rolava o boato, o que eu fiz a pesquisa. São várias fontes, são várias... Possibilidades. Possibilidades. Mas uma delas, que é a mais inusitada, é essa. Quando chegou... Porque a gente sabe muito bem que os velórios se dão em horas apropriadas. E os enterros também. Os enterros. Mais ainda. Os enterros em horas apropriadas e ninguém chega para enterrar. Você vai... Chegamos. Não, você entra em uma... Você tem que chegar lá antes para, inclusive, ter uma preparação de jazigo. E sempre foi assim. É. Isso não tem, não é de hoje. É, uma preparação de jazigo. Tem todo um documental ali, já lá na administração do cemitério. Quando você vai para o velório, na verdade, você já contratou tudo. Já está tudo feito. Você já contratou o velório, já contratou... Você já deu... Aviso e tudo mais. Já entrou o pedido civil do óbito. Se vai ser cremado, se vai ser enterrado. Sim, o cachorro já está decidido o local. Tem horário. Inclusive o horário, que vai ser o enterro. E eles pedem para você ir no jazigo para levar essa documentação para a administração do cemitério que lá eles vão providenciar a abertura do jazigo. Porque tem um valor. Isso tudo é cobrado. Eu sei que hoje em dia deve estar uma exumação por volta de R$ 500. É caro. Achei que até era mais caro. É caro. Porque o enterrar é caro. É. É toda uma taxa. E aí é bom ter seguro funerário. Todo mundo tem que ter seguro de vida e seguro funerário. Porque na hora da morte você quer morrer com o preço que vem. Isso. É uma piada idiota que eu fiz, mas é real. É real. Você chega ali, os valores... Se você tem um seguro, pelo menos nessa dor profunda desse momento, você não vai ter ainda mais essa despesa tão triste. Eu acho que o seguro não cobre as taxas de cemitério. Eu não sei. Tem seguro de... Vou falar, vai. Eu não sei te dizer. Eu não vou falar com a marca do meu, mas eu tenho. Que ele, na verdade, como a gente vai ser cremado, eu não fico me perguntando nada de jazigo. Mas você pega, você liga, tem dois, né? Agora eu tenho. Você liga para um número específico, o Aru tem, eu tenho, eu sei qual é. Você liga e fala, aconteceu tal coisa, a pessoa vai até você e ela resolve tudo. Sim. É assim que é. É que eu tinha um outro que eu pegava a nota e depois eu reembolsava. Ele resolve tudo, então eu devo resolver o cemitério. Mas eu não sei se essa parte do cemitério, como é que funciona, porque... Bom, mas enfim. Mas só de não ter que pagar caixão e tudo. De qualquer forma, você tem que... Você tem que ter esse trâmite no cemitério para que faça. Então, uma das versões é que, então, chegou no cemitério. O Aladim lá. É, o Aladim. em 92. E não tinha coveiro. Então, como não tinha coveiro, o tal deixaram o caixão em cima do jazico para voltar no dia seguinte. Ah, para. Não. É, é uma versão que tem. Deixaram o caixão lá fechadinho e foi todo mundo embora e, no dia seguinte, então, voltariam com o coveiro lá para, então, consumar o enterro. É uma versão, obviamente, que a gente imagina que isso daí é um boato, é uma versão fictícia. De qualquer forma, anos depois, em 2017, quando foi feita a exumação, nesse sentido, até para dar um remanejamento ali, e era, pelo jeito, o túmulo do jazigo era de gaveta, não era na terra. Então, quando abriram o caixão, viram ele deitado de bruço e com essas marcas de... A família era uma família muito simples. A família do Aladim era uma família muito simples. Então, eles não se manifestaram, eles nem entenderam direito o que é. Essa é uma versão do Alain, que inclusive está no YouTube, para quem quiser procurar, está lá o Alain falando, descrevendo como foi a exumação do parceiro dele. Porque ele viu. Segundo ele, ele viu. Mas eu acredito que não. Mas se um caixão foi deixado, como é que você sabe até que aquele corpo é a pessoa que você deixou? Você pode ter tirado, jogado uma pessoa lá dentro. Tantas possibilidades. Você abre para tantas coisas. Então, essa história das pessoas que foram enterradas vivas começou a fazer parte numa época que já tinha sido até esquecido. Você vê. Sérgio Cardoso em 1972. O Fantástico retomando essa questão em 1979. Em 82, 81, 82, quando o Jardel Filho morre no Sol de Verão, eu lembro de falarem muito. Porque, de novo, um grande ator morre no meio de uma novela das oito. Isso. E aí, não sei nem se é outra hora das oito. E resgatou... Não era nem no meio, era o começo da novela. A novela ainda foi... Ah, o do Sérgio Cardoso? Não, o do Sol de Verão. Ah, mas era mais na metade já. Acho que não. Era meio no meio. O Tony Ramos era surdo-mudo, aquela camarade faz a estreia da Debra Bloch. E levantaram várias questões. Levantaram, inclusive, que o Jardel Filho, para fazer o personagem dele, que, se não me engano, ele fazia um personagem descendente de holandês. Não lembro. Era uma... Achei uma novela chata. Que ele era, não é? A novela eu achei chata, mas eu me lembro dessa... Ele era... O Jardel Filho era descendente de uma família holandesa. E, nessa novela, ele fazia um personagem que tinha alguma ascendência holandesa. Então, parece que o que foi falado muito na época é que, para realizar esse tipo de caracterização, ele teve que ganhar uns pesos, engordar muito, e que isso teria afetado a saúde dele, inclusive cardíaca. Pode ser, mas eu lembro que, quando ele morre, ficou fácil... Porque eu não tinha... Eu não sabia quem era Sérgio Cardoso, na época. Eu não tinha nem nascido. Mas eu lembro de falarem muito isso. Será que não é igual ao Sérgio Cardoso? Exatamente. Aí voltou uma lenda. Exatamente. Toda pessoa que morria do coração, de uma hora para a outra, era associada à lenda urbana do Sérgio Cardoso. Então, isso ficou um fantasma. Mas tem, mas a gente foi melhorando as formas, inclusive, de ver a morte. Sim, claro. E a gente se perguntava será que não vai ser enterrado vivo? E começou a se criar uma coisa meio funesta de alguém, e isso que eu ia te contar, de primeira mão, que eu não te contei, das pessoas começarem a carregar espelhinho para funeral. É, exatamente. Então, começavam, as pessoas começaram a levar o espelhinho para o funeral. Ai, minha mãe de Deus. E como os funerais, o ritual do velório era muito longo, alguém dava um jeito num determinado momento de sacar o espelhinho numa hora que estava mais tranquilo a coisa e lá pôs o espelhinho no nariz e na boca do defunto. E aí tem uma história muito boa que eu ouvi num hospital que eu queria te contar, que é uma história muito boa dessa época, que teve uma época da minha vida, teve um julho da minha vida que eu passei o julho inteiro dentro de um hospital. As férias inteiras de julho, eu me lembro muito bem, foi em 1979. Mas você foi trabalhar? Eu passei... Não, eu era garoto, imagina, eu era garoto. Eu passei as férias inteiras dentro de um hospital. Por quê? Porque minha avó rolou das escadas e se arrebentou toda. E ela foi para o hospital. E ela ficou lá no hospital, no hospital 9 de julho. Ela passou julho inteiro no hospital. No hospital 9 de julho. E a gente ia para lá. Eram férias escolares, a gente ia. E a gente ficou vadiando dentro do hospital. A gente era conhecido pelas equipes de enfermagem. Eram outros tempos. Outros tempos. A gente pegava o elevador, subia, descia, ia na maternidade, ia no centro cirúrgico por fora, e descia, e ficava aquela zoeira. Passava o revisteiro, passava a bombonier com os carrinhos do corredor, ia para a lanchonete, tudo mais. E eu me lembro de uma mulher que contou a seguinte história para nós. Para nós, que eu digo, para os meus pais. E eu estava junto, eu vi que no interior uma tia dela tinha falecido. E puseram ela para o velório, dentro do caixão, coisa e tal. E que esses velórios longos para reunir toda a família que estava de fora. Filhos. foi uma morte súbita. Então, fizeram, chocante, e fizeram, nesse velório, chamaram todas as pessoas de fora, entendeu? Para vir ao funeral da tia. As vésperas de fechar o caixão, depois dos últimos ritos fúnebres, da reza, da ave maria, daquela homenagem toda ali no ambiente do velório, as vésperas de fechar o caixão, chegou uma prima de uma outra cidade que estava atrasadíssima. E a prima chegou a toda velocidade. E, quando ela chega, ela tropeça num daqueles... Hoje não tem mais, mas ficava muito em volta do caixão, uns castiçais grandes com aquelas velas compridas. Hoje, agora, é luzinha elétrica, eu acho. É, não sei. É uma luzinha que imita fogo. Mas, naquele tempo, nos anos 70, até os anos 70, 80, eram aqueles castiçais com umas grandes velas compridas de parafina para queimar a noite toda, aquilo ia escorrendo. E ela chegou muito atrasada e ela chegou e tropeçou no castiçal. E ela caiu, o castiçal caiu e foi aquele forrobodó e a bolsa dela abriu nessa queda e, conforme a bolsa abriu, se esparramou toda a bolsa pelo chão e voou uma mulher contando. Voou um espelhinho que as mulheres usavam para retoque de maquiagem, antes do celular e tudo mais. se usava muito um espelhinho, uma caixinha de espelho e um espelhinho voou. Nós temos até hoje. É que hoje você usa muito celular. Você abre também e tem o espelhinho. E o espelhinho voou e alguém pegou o espelhinho e teve a feliz ideia de pôr no defunto. Estava vivo. E estava vivo. bom, isso é um caso único, isolado, que eu estou contando, que eu ouvi da boca da mulher ali na sala de espera da ala, do corredor, que minha avó estava internada por outro motivo, coisa e tal, por acidente, e que eu ouvi isso do lado do meu pai e da minha mãe e eu fiquei... E para quem estava em 72 apavorado com a história do Sérgio Cardoso, ouvi isso em 78 para 79, fazia todo sentido. Corroborava de que estava todo mundo que morria de morte súbita. Todo mundo que morria estava vivo. Estava vivo e poderia ser enterrado. Então, estava mais do que justificado nessa época a gente pôr o espelho para ver se, de repente, a pessoa ali não estava viva. E aí virou uma grande lenda urbana, um clássico. Você já levou o espelhinho? Não, não é, Beto? Hoje em dia, depois, os meus os meus entes mais próximos, queridos, morreram depois dessa época. E tem hoje em dia. Hoje em dia, você para... Infelizmente, mas também graças a Deus. Para garantir a morte, você tem vários exames, na verdade. agora tem o fato, o fato que até é divulgado hoje pelos grandes sites de funerária, inclusive, que eu consultei aqui do próprio Vila Alpina, que eles falam que isso é impossível. É impossível uma pessoa, hoje em dia, ser enterrada viva por conta das checagens que existem de tecnologia, mas que, de forma alguma, a pessoa, mesmo com esse estado, de forma alguma, ela consegue ter esse, essa movimentação toda no caixão, de acordar, se ver presa, arranhar, aquele bodeco, você não levanta a mão. Você não viu o que o Bill que ela não consegue fazer? Acho que eu achei fantástico. Ela vai dando soco para quebrar. Porque você não consegue, você não consegue. O caixão é uma coisa hermética. Não, e outra, o corpo, mais as flores, toda aquela parafernalha ali, ocupa um espaço físico dentro do caixão que praticamente que não cabe o ar. Não, sim. Então, o ar, e foi muito por conta dessa lenda urbana que eles começaram a fazer vários testes. O oxigênio se extingue no caixão em três minutos. Após fechado, é três minutos. Mesmo que haja um estado possível disso acontecer, não há oxigênio suficiente para toda essa arranhação, viração, tudo mais. A ideia do sufocamento e desamparo de estar preso dentro do caixão não acontece, não existe, não tem como. não existe a mínima possibilidade, entende? A não ser que seja um caixão enorme, que tenha oxigênio, entendeu? E mesmo assim a pessoa vai estar tão zonza. Se você é cremado, você tem dois, acho que são dois médicos atestando o hábito. E a outra lenda urbana é da cremação, que você não é cremado só o seu corpo, você é cremado junto com um monte de gente e só te dão um pouquinho. Isso não é também. Todos os sites de crematórios contam. A primeira coisa que eles fazem não existe, cada um é cremado individualmente. O que se tiram do caixão são os ferros e o caixão vai. E eles tiram coisas de ferro. Não, roubam todas as suas coisas, tiram todas as suas coisas, não é você. Nem te queimam, te jogam numa vala porque é muito caro queimar, você está sendo enganado. Eu adoro, as pessoas inventam umas teorias. Deixa eu te contar. Então, em 1976, eu tive a primeira, eu era garoto também, a gente era exposto a isso de uma forma cruel, a minha família tinha essa exposição cruel porque eles tinham uma verdadeira veneração por cemitério, cripta, capelinha e tudo mais, era uma coisa incrível. Mas, assim, eu tive um tio-avô que faleceu e foi a primeira pessoa que eu vi indo para a Vila Alpina sendo cremado. Em 1976, ser cremado no Brasil, em São Paulo, acho que só existiu Vila Alpina. É, não, meu pai, quando foi em 2004, só existiu Vila Alpina, agora que tem um monte. É, então, imagina em 76. Cara, era considerado uma coisa, uma blasfêmia, praticamente. Ser cremado, né? Ser cremado. era considerado uma blasfêmia, onde já se viu. Então, o vovô construiu aquele mausoléuzinho para todos estarem juntos. Mas não quero ficar junto com você. Você falava isso, Pelo amor de Deus, agora me queima já. O vovô construiu, eu ouvi isso até o falecimento do meu pai, que foi em 93, que foi a última pessoa do meu ramo que eu pus no mausoléuzinho. que o vovô tinha construído um mausoléuzinho ali na consolação para todos ficarem juntos. Não é que inferno? Para que isso? Olha o que se ouvia. E que aí o tio tinha desejado ser cremado. E aí, que absurdo. E como que os filhos, os primos do meu pai, acolheram esse pedido. vai ser queimado. E aí se discutia isso, assim, bandeiras desfraudadas na frente da, nos jantares, nos almoços, na frente das crianças, dane-se as crianças, aí eu morria de medo. Não é que hoje esse WhatsApp aceita tudo. Então nos grupos ficam muita gente. Eu sei, eu vou te explicar como é que é. Tenho certeza que vai ter gente comentando assim. Eles tiram o seu corpo, vendem as suas roupas, jogam em qualquer lugar, porque cremar é muito caro, pega qualquer pozinho e te entrega. É tudo uma mentira. O outro é, põe todos os corpos juntos, ou seja, câmera de gás nazista. Põe todo mundo acremado, eles pegam um pouquinho e entregam para cada um. todos esses sites, todas essas empresas de cremação, a primeira coisa que elas precisam explicar é a idoneidade do serviço delas. Então todos os lugares, se um dia foi, eu não sei, que hoje não é, não é. Então assim... Eu não vejo qual há muita vantagem de você saber se a cinza é daqui ou é dali. Porque também, pera um pouco, eu não quero ser queimado com gente que eu não conheço. Opa! Não, vai me misturar, não sei quem é, se for gente que eu conheço, não quero também. Vai para o mausoleuzinho. O que é meu, eu não vou para o mausoleuzinho, não quero, tem gente, minha família é grande, tem gente lá que eu nem sei quem é, não vou fazer o quê? Tem que comprar uma nova, está caro. O vovô construiu aquilo para todo mundo ficar junto. Eu nem sei quem construiu, está meu vovô, está lá. Eu não quero saber. Escuta, você tem medo de, você quer que eu te fique enfiando agulhas para ver se você acorda no caixão? Eu já deixei o meu desejo, e o meu babado é outro. Eu sei. Mas, meu babado é outro, mas o que eu quero te dizer é o seguinte... O desejo é não morrer jamais. O que eles falaram, o que eles falavam é que assim, eles ligavam o forno uma vez só. Isso era um comentário que eles falavam. Ah, sim, imagina. Então, as pessoas chegavam e iam ficando na geladeira até formar dez. Então, botava todo mundo junto. Quando formava dez, punha todo mundo e ligava o forno. E o titio lá, que tinha morrido, teve a sorte de ser o décimo. E? E aí queimaram ele logo. Ah, que coisa boa. Então, essas lendas, assim, ia se falando, ia se propagando. E elas vão se perpetuando. E os pais eram completamente sem sensibilidade alguma que levavam as crianças lá para o crematório. E, realmente, a cerimônia do crematório é muito bonita, é muito tocante, aquela coisa do caixão descendo, do caixão subindo, e tudo mais. Ah, não é bonito, tem a música. E ela é muito tocante e tal. E aí você vai ali fora. Você foi no do meu pai, Cíntia? A Cíntia já estava no do meu pai. Eu lembro. Fiz um discurso bonito, fiz todo mundo chorar. Enquanto estava todo mundo chorando, não parava de falar. É louca, narcisista. Meu pai deve ter adorado. E aí lá fora, você fica aguardando aquela coisa tal, dos cumprimentos, e você começa... Olha o celular da amiga. Olha o celular da amiga. Pode mostrar a amiga para o crente celular? Porque a Cíntia não tem uma bolsa, a Cíntia tem uma... Uma mochila. Ela tira micro-ondas daí. Ela está com fome, ela tira o micro-ondas e faz um lanche. E aí você começa a reparar no pé das árvores, uns branquinhos. Às vezes você fala, nossa, mas aqui tem tanta formiga que eles jogam veneno no pé da árvore. E aí você começa a observar que não. São corpos humanos. São cinzas. Ah, das pessoas. Que eles recebem e não tem o que fazer. Ali no Vila Alpina. Não, eles avisam, inclusive. Você tem um mês para vir buscar. Depois de um mês, eles são... É um jardim muito bonito. É, exatamente. E eles... Triste da pessoa que não vai buscar cinzas para dar uma última homenagem. E aí eles jogam nesse jardim que é muito bonito. E as plantas são lindas. Deve ser um belo adubo. É, no caso do tio, lá do meu pai, da minha família, foi uma coisa muito bizarra, porque ele pediu para que as cinzas fossem jogadas em Santos. E então eles alugaram um teco-teco, um aviãozinho. Aí não vai falar que o teco-teco caiu. Não, o teco-teco não caiu, mas a cinza caiu na cabeça de todo mundo que passava pela praia, porque eles foram por vez. Não, maravilhoso. É absurdo. Ah, merda, né, meu? Que loucura. Que nem uma amiga. As pessoas não sabem que a cinza é pesada, primeiro. Uma amiga pegou o pai dela, o jogo fez assim, caiu inteiro. E aí ela pegava e ficava jogando assim. É super pesado. É por isso que é de pouquinho em pouquinho, ou então você virando. Isso. Tem que saber fazer cuidado. É, então quer dizer, gente, pelo amor de Deus, não vão pulverizar as cinza na cabeça das pessoas que estavam na praia. Carlos, eu adorei, porque quem entrar pela primeira vez no canal e pegar esse vídeo vai achar que o canal é nós dois falando das nossas vidas. Não, não é. Hoje as pessoas souberam onde eu estudei, meu pai como foi, seu pai, seu tio. Ah, maravilhoso. Escuta, acabou... As pessoas não estão sendo enterradas vivas. Acabou. Essa lenda urbana morreu, graças a Deus, por causa do avanço tecnológico... No mesmo essa lenda urbana esteja enterrada a vida. É, o avanço tecnológico do próprio laudo, do atestado de óbito, se tornou muito mais preciso, muito mais... Mas é um tema dos clássicos que as pessoas pedem muito para mim e eu queria trazer, porque se tornou uma coisa no imaginário e, de tempos em tempos, isso retorna, pode retornar ainda, mas, de tempos em tempos, isso retorna como uma coisa apavorante, um mistério, uma lenda urbana desses clássicos tão populares. E eu consigo lembrar de uma coisa. Lá numa igreja que eu fui e está assim, nós vossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Ali em Évora, que é a igreja de ossos. nós que aqui estamos. Então, porque nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. E eu me lembro de um que estava no cemitério, assim, uma caveira, aquilo era o Márcio, que falava assim... Évora em Portugal. Eu já fui como tu és e tu serás como eu sou. Maravilhoso. Bebemos isso para a vida, porque se a gente pensar na morte de uma maneira interessante, a gente vive até melhor, porque a gente entende que o fim vai chegar. E você aí, me conta, você quer ser cremado, enterrado? Você tem medo de ser enterrado vivo? Me fala das... Queres ser embalsamado, mumificado? Qual é a tua... Qual é o teu telecoteco? Qual é a tua viagem? Acho que vocês entenderam que o Carlos quer ser a próxima e evita embalsamada. Carlos, meu amigo, é um prazer sempre estar com você. Muito obrigado, Cíntia, por estar aqui. Adorei a sua visita para o Saulo, para o nosso querido Ronald, ir para a Ágata, que está ali também, um beijo, e a gente se vê, amanhã tem... Amanhã tem... Ah, se você estiver vendo isso em 2027, você não vai entender, mas amanhã, quarta-feira, dia 18, 19, 20 de setembro de 2023, tem live, tá bom, com a doutora Rosângela Monteiro. Te espero às 12 e meia da tarde. Um beijo e até... E se você não viu ao vivo, assista, porque com certeza o assunto é ótimo. Até já. E aí E aí